Eu adoro sobremesas com coco e hoje você traz três dicas pra gente, então você de casa que gosta também de doces com coco, não perca o passo a passo, eu tenho certeza que você vai gostar de fazer e é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido, eu trouxe uma massa de cupcake que vai com um docinho cremoso dentro do cupcake recheado. E também trouxe um docinho que é comestível, que nós vamos fazer também com um docinho de coco e com a plumagem desse coco aqui em fita. Então eu posso apresentar, Tati? Legal, vamos lá? Mas aí a gente já começa por essa receita. Tá, então aqui nós temos o coco fino, o médio, o em flocos. Só esperar a gente chegar com a imagem pertinho. Vamos repetir então? A gente vê a diferença. O coco fino, o médio, o em flocos e o em fita. Então nós vamos fazer uma receita de cupcake, eu vou bater a massa rapidamente, porque é uma massa muito fácil de bater, tá? E a gente coloca em manga de confeitar e o processo é muito rápido. Legal. Antes da gente começar então as aulas, só pra deixar o pessoal de casa ainda com mais vontade, com água na boca, olha que sugestão legal, se vocês puderem mostrar. E aí a gente vai vendo bem de pertinho. Olha esse trabalho que lindo. Nós temos aqui o cupcake, a decoração com cisne. Ficou linda a sugestão. Tem o docinho de coco. Nossa, o cisne aqui é recheado, viu, Turminha? Não é qualquer cisne não. Olha que lindo. Tem a decoração que a convidada também fez. Você faz com a gelatina? O azul. Isso, é a gelatina. Olha aqui, gente, a gelatina mesmo que a gente utiliza, ó. Olha que lindo que ficou. De repente você vai receber aí alguns convidados em casa, quer impressionar. Tem aqui a cocada de colher, que nós também vamos ensinar. E aí faz a gelatina. Fica lindo, lindo. A gelatina também foi usada como base aqui, como se tivesse na água, né, o cisne. E o bolinho, o cupcake. Ficou bem legal também, bastante criativo. Tá aqui do lado, meninos. O azulzinho, ó, remetendo a água. E aí são dicas. Agora sim, vocês conseguem ver, ó lá, o azulzinho, que é a gelatina, que dá esse efeito. E aqui o duo, amore. Ai, que delícia. É uma química aí entre o chocolate e o coco. São duas patas. Casal perfeito. Casal perfeito. Durei. Agora vamos aprender a montar todas essas receitas. Vamos lá, Tati. Aqui é muito simples, é muito rápido. O açúcar e a manteiga. Tá. Tá? Essa receita tanto pode fazer na batedeira, como também pode fazer no liquidificador, viu? Só pra gente anotar em casa, o pessoal também anotar em casa. Aqui nós vamos começar com qual receita? Ó, nós vamos começar com a massa do cupcake. A massa do cupcake. Isso. Então nós vamos bater o açúcar e a manteiga. Uma xícara e meia de açúcar e 100 gramas de manteiga. Exato. Aí depois nós vamos bater, nós vamos colocar os ovos um a um, a farinha de trigo, o iogurte natural e o fermento. Mas assim, é um processo bem rápido. Tanto é que ela pode ser batida no liquidificador também. Então são dois ovos pra massa de cupcake, duas xícaras de farinha de trigo, 200 ml do iogurte natural e uma colher de sobremesa do fermento em pó. Na nossa batedeira nós já temos 100 gramas de manteiga e meia xícara de açúcar. Corrigindo, né? Eu comentei agora uma xícara e meia, mas nós temos aqui meia xícara de açúcar. Posso usar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto